Bora então retomar a nossa brincadeira de programação aqui que a gente tá fazendo né hoje a gente vai fazer mais umas brincadeirinhas com o polimorfismo né então polimorfos várias formas a gente vai testar como que a gente pode transformar algo em outra coisa né então você vai pegar uma coisa e transformar em outra isso daí é a capacidade maluca que a gente tem de conversão entre tipos entre classes né a gente já viu um exemplo de polimorfismo em métodos eu venho falando já em várias aulas né e agora a gente tá vendo realmente na quando a gente cria nossas estruturas de classes é por isso que a gente precisava verança né para gente chegar no polimorfismo a gente fez na última aula quatro classes que é a classe fruta a classe maçã pera e uva e a gente tá querendo testar lá então a gente criou lá uma classe para gente testar usa fruta e a gente fez algumas brincadeiras né então a gente criou duas cestas de frutas que era a nossa história da aula passada para que a gente pudesse guardar coisas e aí a gente percebeu que todo o objeto criado é filho de object né então é uma instância implícita que acontece então é filho de object já que é filho de object nossa cesta cesta como foi declarada como object a gente diz que ela pode ter aqui a gente estabeleceu né que poderia ter dez coisas e aí o que que a gente pode fazer a gente pode colocar qualquer coisa dentro disso daqui dentro dessa cesta pode vir qualquer coisa e esse qualquer coisa qualquer coisa mesmo então eu posso colocar um próprio object a fruta maçã a pera uva que foram as classes que a gente criou mas a gente viu mesmo aqui a gente pode por exemplo colocar um scanner então em uma das posições desse a rei chamado cesta que é do tipo object eu coloquei um scanner e eu posso colocar por exemplo um outro rei dentro dele ele aceita numa boa porque desde que seja objeto eu posso colocar aqui dentro e tudo tudo é filho de objeto então objeto é nossa classe primordial se você quiser criar um sei lá um repositório de para múltiplas coisas cria então uma estrutura que receba é objetos então objetos né E aí você pode fazer o polimorfismo para os outros tipos então a gente transformou essa posição posição que era um object a gente disse que nela agora tem uma fruta nessa posição a gente diz que tem uma maçã nessa outra uma pera nessa outra uma uva nessa um scanner e nessa daqui uma rede inteiros então a gente tem essas características muito interessantes aí para para desenvolver né a gente viu também que a gente poderia né restringir um pouco mais e se eu restringir esse um pouco mais então se a gente tava trabalhando com uma cesta de object eu poderia colocar qualquer coisa e se eu restringir se isso daí para fruta o que que eu posso colocar de uma dentro de uma cesta de fruta dentro de uma cesta de fruta eu posso colocar qualquer fruta uma maçã sendo uma fruta pode ir lá para dentro uma pera também uma uva também então foi o que a gente fez a gente mostrou aqui que criando uma cesta de fruta a gente pode colocar qualquer fruta ou qualquer classe que gere objetos que são fruta ou filhos de fruta então tá aqui a gente pode fazer isso e a gente está com outro ponto interessante a gente pode fazer chamadas anônimas então a gente pode fazer lá o mil né que é o nosso operador para instanciar instanciar uma classe ele chama o construtor ele faz uma criação ele instancia um objeto sem nome né ele faz uma referência e memória cria uma referência da classe maçã e memória mas não dá o nome para ela e aí atribui para esse cara daqui então isso é uma referência anônima ou a gente pode criar um objeto nesse caso aqui a gente criou um abacate abacate é uma fruta então fruta abacate igual a anil fruta olha lá em cima só para gente ver né falar fruta abacate igual a anil fruta maçã fujo igual a anil maçã pera doce igual a anil pera uva rubi igual a anil uva são os objetos que a gente criou e aí vem a grande né a grande brincadeira eu posso atribuir o objeto para uma outra posição de fruta então uma fruta pode uma rede fruta pode receber uma fruta uma rede fruta pode receber um objeto do tipo maçã que foi o caso ali do fuji né pode receber um um objeto do tipo pera que foi o doce ou pode receber aqui um objeto do tipo uva que foi rubi então a gente tem essa possibilidade e aí o que que acontece aqui qual que é a diferença entre você atribuir chamando o construtor e criar um objeto e passar um objeto o problema são as referências né E aí é importante a gente entender que objetos são estruturas do tipo referência a gente tem dois tipos básicos né a gente tem os primitivos e tem as referências as referências geram objetos para gente os primitivos são lá o byte short int long float double char boolean são os nossos primitivos no java então o tipo primitivo ele é um espacinho memória que guarda um valor que fica dentro da faixa que é permitido para aquele tipo e só as classes elas podem além de guardar vários valores podem ainda ter funções atribuídas né que são os tais dos métodos isso aí a gente viu tá bom legal e qual que é a diferença aqui bom quando eu faço a atribuição né de um objeto para outro objeto eu tô criando um atalho para lembra aquela historinha que a gente contou é sobre o controle remoto imagina agora que a gente tenha uma única TV na nossa casa a gente morando todo mundo junto e aí cada um tem um controle remoto a TV é a nossa instância o controle remoto é o nosso objeto nesse caso aqui a gente tem uma TV que representa uma fruta e esse controle remoto abacate ele controla a ela só que eu também tenho agora um outro controle remoto chamado sexta 2 índice 4 que também pode controlar essa TV então a gente tem dois controles remotos a gente tem duas referências para a mesma TV e o que que acontece se eu modificar alguma característica na fruta esse cara daqui vai perceber porque porque ele tá apontando para a mesma referência né para a mesma instância então ele tá apontando para o mesmo lugar então o que que acontece ele tá apontando mesmo lugar ele vai olhar assim nossa o nome aqui mudou mudou porque porque alguém foi lá e mudou do abacate e aí mudando abacate muda do sexta 2 referência de índice 4 e se eu mudar lá na referência lá do sexta 2 índice 4 também vai aparecer para abacate o abacate vai ser alterado os dois estão fazendo referência para a mesma estrutura Zinha aqui na memória então você tem uma estrutura e você tem os dois apontando para ele exatamente isso que acontece aqui então essa é a diferença então quando você manipula o objeto abacate você tá fazendo a mesma coisa que manipular o sexta 4 né o sexta 2 índice 4 ali você tá fazendo a mesma coisa então é isso que eu queria que vocês percebessem que acontece e para tanto a gente vai fazer alguns exemplos eu acho que vai ficar mais claro e menos abstrato isso daqui lembrando só da nossa estrutura né a gente tem a classe primordial object ela é o Adão das classes é a primeira primeira aí depois a gente tem aqui fruta estão ignorando o meio do caminho beleza mas aí a gente tem fruta e a gente tem os filhos de fruta né então object tem fruta tem scanner só que aí a gente viu algumas características importantes uma classe pai ela não consegue enxergar suas classes filhas então a classe pai não consegue ver a classe filha e isso daí é um ponto muito importante e marcante que a gente tem isso daí é um detalhe que a gente precisa guardar porque porque se eu tiver uma fruta uma fruta não consegue ver a maçã uma fruta não consegue ver uma pera uma fruta não consegue ver uma uva e tem uma outra característica eu não consigo ver os meus primos né então uma classe não consegue olhar para os lados a classe a classe perdão ela só consegue olhar para cima então a visão dela é só de quem é o pai dela então a fruta só consegue enxergar o object que é quem tá acima dela a maçã só consegue enxergar a fruta mas ela consegue porque ela enxergar a fruta enxergar o object então ela consegue ver quem é o pai quem é o avô então se tiver sei lá cinco gerações gerações entre aspas cinco níveis ela consegue ver se a gente voltar lá no nosso exemplo que a gente tem lá classe é operário o operário é do tipo empregado o empregado é do tipo pessoa 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 é do tipo object então o que eu consigo fazer o operário consegue enxergar o object então operário consegue enxergar empregado o empregado consegue enxergar a pessoa ele consegue ver todos que estão acima ele consegue ver a hierarquia toda dele até chegar no object isso daí é bacana ele consegue ver porém o object nem imagina que existe o tar do operário o object nem faz ideia da existência de fruta não faz ideia da existência do scanner ele não consegue enxergar para baixo assim como fruta não consegue enxergar os seus filhos que são maçã pera e uva e isso daí a gente precisa entender e maçã não consegue enxergar a pera mas vamos entender porque que ela não consegue enxergar né porque a gente só consegue olhar para cima para ela enxergar a maçã teria que chegar em fruta e fruta teria que descer para pera desce enxerga para baixo não então por isso ela não consegue ver quem tá do lado dela assim como maçã não consegue enxergar scanner porque que não consegue enxergar porque maçã enxerga fruta fruta enxerga objeto teria que descer no outro raminho lá da perninha do objeto para poder chegar em scanner descer pode não não enxerga então eu consigo ver para cima mas eu não consigo descer então essa daí é a ideia que a gente tem que guardar vamos fazer alguns testes né vamos criar aqui um usa fruta 2 e salvar esse cara aqui como 2 usa fruta 2 limpar essa bagunça e vamos começar a nossa brincadeira aqui a primeira coisa que eu gostaria de fazer com vocês para a gente experimentar antes de tudo as nossas classes elas só foram estruturadas mas elas não tem nada para fazer aí uma diferença né então vamos colocar algum atributo que possa que possamos utilizar né então por exemplo lá na classe fruta a gente poderia colocar aqui um eu não vou nem colocar privado para a gente poder acessar ele diretamente acho que fica melhor só para agilizar o nosso exemplo né é string nome esse cara daqui guarda o nome da fruta então quando eu crio uma fruta eu vou colocar um nome para ela aqui é genérico fruta é uma fruta e genericão então esse cara daqui ele vai ter uma característica ele vai ter uma característica então a característica dele é se tem um nome a característica dele é o nome a maçã vamos ver aqui a maçã maçã como característica eu vou adicionar uma característica ela então aqui eu vou chamar o construtor da superclasse e aí eu vou chamar uma característica aqui para maçã por exemplo eu quero a cor dela porque pode ser verde pode ser vermelha eu quero a cor e a cor a grande maioria das maçãs são vermelhas cor vermelha então a gente tem aí mais uma característica a pera mesma coisa vamos adicionar mais características aqui aqui não esquecendo de chamar lá o construtor da superclasse novamente é necessário hoje não é né porque hoje graças a deus muitas coisas acontecem de forma automatizada e implícita né a gente não vê e rola isso daí essa chamada do super é se você não colocar ele entende então então o java por debaixo dos panos ele sabe que tem que ter porque você usou um extendes aqui ele vai pegar um lá bacaninha e vai tentar fazer mas isso daqui é importante que você entenda que se você quiser por exemplo se você tiver dois construtores na superclasse e você quiser chamar um específico né que não seja o default tenha parâmetro por exemplo aí você tem que especificar e não foge disso beleza é pera string é eu quero aquela para verificar se ela é a dureza dela dureza dureza não seria se tá madura então tempera madura de determinado tipo que ela é macia e tem outra que é que é durinho então foi isso aí a dureza se ela é dura ou não beleza foi isso aí que eu pensei se arranjar uma característica melhor me fala aí porque é bota um bullying se ela tá madura ou não se tira ela tá madura se falsa ela não tá madura que daí não depende do tipo da feira beleza madura perfeito aí tem que ser um burlinho usar o cérebro se é o cérebro é o cérebro eu uso principalmente no frio vamos ver uma pera vamos colocar que ela tá madura então tru que difere do padrão porque o padrão né instanciando um objeto ela estaria aqui como falso então esse cara aqui também atualizado a uva vamos ver características para uva pode daria ação inteira de quantas uvas tem no cacho boa boa é até legal porque nossa isso aqui foi muito top vamos colocar que um cacho tenha 20 uvas nunca parei para contar um bagulho desse também nem imagino vamos imaginar aqui uma coisa legal olha só uva tem um atributo inteiro pera tem um atributo booleano maçã tem um atributo string né e todos tem a string porque herdaram aqui a característica da fruta que tem o nome então isso aqui ficou bacana nossa brincadeira cada um tem um tipo o que eu posso fazer agora olha lá que bacana que a gente pode elaborar eu posso criar uma fruta fala uma fruta aí que eu saiba escrever o nome jabuticaba jabuticaba eita merda só nome grande em jabuticaba abacaxi abaixa aqui abaixa aqui fruta beleza aí eu vou lá aí eu vou lá agora jabuticaba sinal sei lá eu sou banana porque ele tem a banana nica banana prata pelo menos eu sei eu sei se fosse com se fosse com bexiricas eu saberia segunda aula consecutiva chaves banana ouro tem tomara que tenha deve ter tá aí pronto eu posso fazer isso daqui legal eu posso fazer essa brincadeira por que que não tem a ouro por isso que eu pensei né foi só de palhaçada mesmo vamos criar aqui uma maçã aí maçã eu quero é minha maçã maçã minúsculo maçã minúsculo é igual a new maçã e agora uma maçã ela pode ter lá a modificação do seu atributo por exemplo a gente pode colocar aqui eu vou lembrar do Fuji porque é o que eu sei maçã ponto cor e essa aqui é é vermelha mesmo sei lá tem a vermelhinha tem a vermelhona tem a vermelha intermediária pronto pra fazer você feliz aí ó felicidade plena acontecendo agora e aí legal né isso aqui funciona isso aqui a gente já tinha brincado testou funciona e aí eu falo pra você nossa que legal né eu posso fazer assim mas e se eu quiser criar agora uma fruta é goiaba igual a new e agora eu preciso colocar né porque eu acho que a goiaba é tão parecida com a maçã eu poderia vir aqui e falar assim olha maçã eu posso e pode é estranho mas eu posso aqui não importa né eu posso fazer isso em java eu não quero saber se na vida real eu posso 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 olha lá que bonitinho funciona então vamos colocar aqui goiaba ponto nome ah é goiaba com com gosto de maçã mas é branca com cor de tamarindo é claro você falou chaves isso aqui vai ficar perfeito qual outra característica né da 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 maçã a maçã tem a característica de cor né então vou colocar aqui ó goiaba ponto cor vou colocar aqui verde é uma goiaba branca só que ela tá verde ainda ela não amadureceu então a cor dela é verde não tá amarelinha e aí eu vou compilar esse cara aí na hora que eu compilo esse cara dá um erro e ele dá erro justamente na hora que eu tentei acessar a característica cor da minha goiaba fruta goiaba e aí olha só que legal ele fala que ele não pôde encontrar este símbolo e ele aponta para a cor ele fala que ó eu não sei o que é cor só perguntando mesmo se tivesse maçã goiaba igual a nenhum maçã funcionaria certo peraí maçã goiaba é porque tá fruta goiaba se você colocasse maçã goiaba funcionaria? sim sim porque aí a gente já viu aqui né maçã tem cor confirmando mesmo é sim normal perfeito sem problema nenhum funcionaria sim mas e aqui não funciona e aí você fala assim então por que de acho isso daqui não dá erro né aí você fala assim e cinco né a gente tá testando vamos testar vamos do modo empírico né vamos colocar lá vamos experimentar e se eu colocar aqui maçã esse cara vai funcionar beleza funcionou bom e se eu colocar aqui fruta não aí ele não funciona e aí o que que ele fala ó as mensagens são importantes né ele mostra lá tipos incompatíveis fruta não pode ser convertida pra maçã é vamos ver aqui fruta ela não pode converter pra maçã então fruta não pode converter pra maçã por quê porque eu declarei uma maçã uma maçã ela né é o tipo mais genérico e eu posso dizer instanciar aqui os filhos então aqui eu posso colocar a própria classe e o construtor da própria classe então tá legal aqui construtor da própria classe e a própria classe mas eu também posso fazer que foi o padrão né que a gente sempre fez até agora mas eu também posso colocar aqui uma classe superior uma super classe e instanciar uma especialização então eu posso fazer aqui desse jeito não dá então colocar aqui a especialização a sub classe depois a super classe não rola porque ele não consegue converter isso daqui pra maçã mas se eu colocar fruta e depois colocar aqui maçã ele permite por quê? porque maçã é uma fruta então ele permite isso aqui maçã é uma fruta e a gente já testou isso daí na aula passada é uma fruta então ele permite só que ele nesse jeito ele não deixa eu acessar um atributo da maçã ele só deixa eu acessar os atributos de fruta e aí vem algo que eu acho que é fabuloso né por que que a gente insiste tanto em conhecer e aprender o tal do cast que é a conversão de tipos porque a gente pode aplicar a conversão de tipos aqui então o que eu vou fazer eu vou dizer que essa fruta que foi criada agora ela é do tipo maçã logo ele vai poder acessar a cor então se eu pegar e falar assim ó maçã mas tô convertendo a minha goiaba pra maçã e aí eu vou poder acessar não pegaria? Oi? os métodos ele também não pegaria? não pega os métodos existentes em maçã então ele não pega nada de maçã nada de maçã se você não converter mas se você converter nossa deu erro aí você vai nossa deu erro o Cristóvão tá errado ah sim o que acontece essa conversão daqui ela não tá acontecendo acontecendo sobre a goiaba ela tá acontecendo sobre a cor cor é string ele tá tentando converter string pra maçã tipos incompatíveis e aí você pode ver aqui ó primeiro ele encontrou esse negócio depois ele não consegue converter esse cara daqui e aí o que que eu posso fazer eu posso vir aqui e colocar isso daqui entre parênteses por que ele vai resolver isso daqui do parênteses primeiro ou seja ele vai converter a goiaba para maçã vai a goiaba vai deixar de ser fruto e vai ficar convertido converteu e funcionou ok ele iria ficar convertido para todos os seguintes não só pra esse só pra essa utilização ah vai saber às vezes aqui é aquele negócio quando eu faço por exemplo double de uma variável eu mudo o tipo da variável sei lá inteiro não int double eu mudo inteiro para o double é exatamente a mesma coisa então não não tem diferença nenhuma aqui eu estou fazendo uma conversão para que eu possa trabalhar e a partir desse momento com essa conversão olha lá que lindo ele compila e olha que doido ele compilou muito legal ele conseguiu fazer aí a compilação funcionou tem duas formas que você pode utilizar né existe a possibilidade de você fazer desta forma o porém de fazer dessa forma que a escrita a legibilidade é horrível isso daí é verdade isso daqui agora é um objeto do tipo maçã legibilidade é zero nesse cara aqui principalmente se você tiver isso aqui milhões e milhões de vezes repetidas porque ele não modifica a variável para sempre simplesmente para essa utilização e aí toda vez você ter que colocar isso aqui o teu código vai ficar ruim mas é ruim de ser lido então existe a possibilidade de você fazer um objeto temporário para isso daqui então uma das características que eu vejo que são bem interessantes de serem utilizadas às vezes a gente precisa fazer isso daqui sim a gente precisa fazer essa conversão maluca esquece o nome goiaba senão vai ficar zoado converter goiaba para maçã mas às vezes a gente precisa converter criar algo do tipo mais superior mais primitivo possível e instanciar uma especialização como a gente fez a gente já estava trabalhando no exercício anterior no exemplo anterior só abrir para a gente ver a gente já estava trabalhando fazendo isso a gente já tinha lá atribuição só que eu preciso poder manipular então nesse cara daqui eu não conseguiria manipular eu preciso fazer uma artimanha para isso e é comum acontecer essa brincadeira da gente ter que converter uma saída é a gente criar um objeto temporário para isso aí você pode vir e falar para mim isso daí eu já ouvi milhares e milhares de vezes mas se eu estou fazendo um objeto temporário por que que eu já não criei ele logo de primeiro porque a gente está fazendo de uma variável um objeto mas se a gente tiver um conjunto um array sei lá um array list eu posso guardar todos os tipos de fruta dentro dele e aí eu vou pegar a característica de cada uma e manipulo separadamente mas eu armazeno tudo no mesmo local então eu poderia fazer assim maçã é minha maçã igual aí eu vou fazer o que conversão para maçã de goiaba aí agora eu posso ao invés de utilizar esse nome escambroso essa conversão maluca eu posso fazer assim funciona funciona por que lembra que a gente estava falando né de atribuição então eu estou fazendo aqui na verdade esse cara daqui é a minha instância eu tenho goiaba apontando para essa instância e agora eu tenho minha maçã apontando para a mesma instância só que convertida para maçã então agora eu tenho a conversão dela para maçã então é legal que eu consigo fazer isso e isso daqui compila numa boa olha lá legalzinho funciona 100% eu posso fazer das duas formas quando eu devo de utilizar né vou colocar aqui eu posso fazer assim opa posso fazer assim ou assim quando eu vou utilizar mais de uma vez começa a ficar interessante eu fazer da segunda forma quando eu preciso de algo específico vou usar só isso uma vez acabou eu acho que a primeira forma é muito mais rápida né apesar da legibilidade dela ser mais zoada mas aqui funciona bem e a gente precisa entender essa conversão maluca que acontece aqui para que a gente possa visualizar algumas coisas e aí vem a brincadeira de vamos ver o que acontece né vou colocar aqui os nossos toString então eu vou fazer aqui alguns toString para a gente ver a impressão né exibir parte de ferramentas eu quero que saia janela de mensagens vou colocar aqui um arroba over ride e aí eu faço lá um public string toString return e aí a gente vai colocar aqui a nossa fruta e aí eu coloco o nominho da fruta ali beleza esse cara daqui a gente vai fazer também para a maçã então para a maçã a gente vai fazer o mesmo esquema só que agora eu não vou mais colocar fruta eu vou colocar maçã vou colocar o nome e a cor beleza e aí olha lá que bonitinho e aí por que que esse atributo pode ser acessado aqui porque eles foram salvos na mesma pasta se você salvou né é em pastas separadas ele não vai conseguir acessar porque dentro do mesmo pacote né pact default então ele tem invisibilidade dentro do próprio pacote dentro da mesma pasta esse caboclo daqui também vamos fazer a impressão dele agora isso daqui é uma pera e a gente vai ter o nome e agora madura e eu vou colocar aqui madura sim não tá aí só pra aparecer um sim e não ali pro madura funcionou legal e pra uva também uva vai ter o nome agora quantidade e vai ter a quantidade beleza só coloquei um toString marotinho ali pra gente ver o que acontece agora na nossa brincadeira o que que eu vou querer fazer primeiro eu quero vir aqui fazer uma impressão system.out.println e eu quero imprimir agora a banana vamos ver aqui a impressão da banana compilou rodou e aí ele imprimiu lá fruta ouro foi aí o que aconteceu bonitinho fruta ouro imprimiu a informação que a gente queria agora se eu mandar imprimir por exemplo a nossa maçã ele vai imprimir maçã fuge cor vermelhinha mas e se eu mandar imprimir a goiaba vou mandar imprimir a goiaba aqui ó goiaba compilou rodou e ele vai imprimir aqui maçã branca cor vermelha a gente realmente mudou o nome para branca aí você fala assim nossa agora ficou confuso porque ele chamou o método cara mas ele chamou o método nossa ele chamou o to string da maçã é ele chamou o to string da maçã isso que é o mais louco ele não chamou o to string da fruta você percebe isso conseguiu notar esse detalhe e agora né e esse é o poder do polimorfismo essa é a grande mágica do polimorfismo e se eu colocar aqui um to string e mandar rodar faz diferença porque aqui é a chamada implícita do to string e se eu fizer explícita escrevendo ela cara ele vai chamar o método baseado na instância que ele tem então ele foi instanciado como maçã olha lá o new foi em maçã então o to string é da maçã isso daí é importante aí você fala assim nossa bacana e se eu colocar um método será que eu consigo acessar vamos lá colocar um método aqui na maçã public string string morder e a gente vai devolver aqui maçã mordida não me pergunta porque eu fiz isso minha criatividade a gente não está convertendo para o inglês e se eu chamasse aqui o morder vou compilar é morder né eu coloquei morder morder e se eu chamar aqui o método morder ele não consegue enxergar o método morder cara mas ele consegue enxergar o to string olha que doido então ele consegue aqui vou colocar explicitamente to string mas ele não consegue enxergar o morder cara olha que doido meu como que está lá na maçã aqui ó os dois métodos hum os dois métodos estão ali ele não consegue enxergar os dois estão string é e aí entende algumas maluquices que acontecem essa é uma maluquice que acontece mas só vou te mostrar eu vou te eu tenho dó de ouvir isso dança e agora se eu fizesse isso aqui pra baixo né se eu tentasse imprimir o morder por exemplo aqui só que aí eu não posso chamar goiaba eu tenho que chamar minha maçã compilou funcionou maçã mordida que também poderia ter sido chamado né aqui só que aí pra esse cara funcionar eu teria que ter feito lá aquele esqueminha tem que converter ele se eu converter ele ó lá tá convertido né só pra gente ver aqui os parênteses pra você enxergar a quantidade de parênteses que tem né tô convertendo pra maçã a goiaba e aí se eu compilar esse cara daqui ele compila se eu mandar rodar ele roda mas se eu falar pra ele imprimir né rodar o método morder da goiaba não funciona e aí vem algumas coisas muito malucas do polimorfismo é difícil é difícil entender isso eu concordo que é extremamente maluco mas é da característica da linguagem né o problema que a gente tem aí a chamada de um método que ele tem a existência em vários outros locais então quando eu chamei aqui né quando eu fiz a impressão esse cara chama implicitamente o toString ou se eu colocar lá ponto toString ele também tá chamando a mesma coisa então os dois são iguais só que quando ele chama o toString ele tá chamando o toString da fruta então ele vai chamar o toString da fruta 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 não tô zoando não ele chama da fruta só que ocorre uma maluquice dentro dele que ele consegue verificar que a a maçã ela também tem o toString aí ele executa esse cara aqui dentro por quê? por causa do tar do polimorfismo ele consegue enxergar isso daí a gente tá usando polimorfismo de método e a gente tá usando polimorfismo depois então aqui é o polimorfismo do método eu tô modificando como que o método toString funciona polimorfismo do método e aqui eu tô fazendo o polimorfismo do objeto eu tô transformando o objeto que é fruta em maçã a instância existe ele tem todas as possibilidades ele tem o aparelhinho lá pra fazer tudo funcionar dentro dele tem a estrutura preparada porque eu cheguei lá pra uma fruta e eu atribuí pra ela todo o contexto de uma maçã qual que é o contexto da maçã? é o mesmo contexto de fruta mais alguma coisa que eu especializei e aí esse mais alguma coisa que eu especializei no caso nosso aqui da maçã é a cor e aí a gente consegue fazer isso essa brincadeira só é possível através do polimorfismo então se eu chamar o método que é polimórfico ele consegue chamar da classe mais filha ou seja de quem foi o nil mas se não é polimórfico se ele não é um método polimórfico eu preciso fazer o polimorfismo no objeto e aí eu preciso fazer o polimorfismo no objeto aqui ele consegue chegar onde precisa mas aqui eu preciso dar uma ajudazinha dar um empurrão e isso daí é necessário agora se você for imaginar a gente conseguiu criar vários eu poderia fazer a brincadeira agora de fazer a nossa cesta de frutas vamos criar então uma cesta de frutas essa cesta de frutas traumatizou sempre aí depois você começa a usar esse negócio cara você nunca mais vai querer parar de usar e tudo você vai achar que é possível fazer polimorfismo e aí você usa polimorfismo sem perceber que você está usando polimorfismo que é mais normal ainda acontecer pois é por exemplo a gente quer criar uma cesta então vamos dizer aqui que tenha um tamanho coloquei lá tamanho igual a 100 quer dizer que na minha cesta cabe até 100 frutas e aí eu posso vir aqui e falar assim vou criar uma cesta de fruta e ela vai ter tamanho 100 aqui é o array então olha só tamanho né a gente está com a obra fecha colchetes aqui então estou dizendo que ele vai ter 100 espacinhos para eu poder brincar aí para colocar minhas frutas lá dentro legal vou utilizar aqui também um contador para saber quantas frutas eu tenho por enquanto eu tenho zero frutas e aí nossa cesta ela está vazia e aí vamos fazer uma brincadeira para ele inserir algum tipo de fruta então vamos colocar lá um do fazer aqui uma brincadeirinha colocar lá por exemplo um while a gente vai ter aqui é um system.out.println adicionar maçã aí a gente vai aqui pera e aqui uva essa aqui vai ser a opção um dois e três beleza e aí aqui a gente vai colocar para ler a opção é vamos colocar um sair né mostrar cesta né quatro e vai ver a cesta cinco ele sai beleza agora eu tenho lá todas as possibilidades e eu vou ler aqui sua opção vou ler a opção vamos criar então uma opção aqui vou precisar de um scanner para ler alguma coisa import java ponto útil ponto scanner vamos criar o nosso scanner igual a new scanner system.in como a gente deve de ler número e vamos ler string em algum momento vou fazer os dois aqui já dois scanners um para string e outro para os números beleza agora eu vou ler a minha opção opção igual a leia ponto next int quero ler aqui um inteiro beleza eu vou repetir enquanto opção for diferente não igual a 5 que é a opção de sair então enquanto não for sair eu estou mandando bala aqui estou fazendo o negócio acontecer vou fazer agora aqui um switch do tipo que o André não gosta só para lembrar André ah tá eita meu Deus do céu é o switch favor obrigado já me fez gostar do switch para dizer a verdade porque em PHP o switch é desse jeito em JavaScript o switch é desse jeito menos pior JavaScript porque JavaScript você usa switch dentro de uma function já que tudo em JavaScript é function então você já mete ali uma function e daí você já mete um return então aí com return você não precisa de break funciona bem também uma, duas, três quatro, cinco default tá aí agora o que a gente vai fazer se o cara digitar qualquer opção diferente dessa eu vou colocar aqui opção igual a a um por exemplo para ele poder voltar igual a zero pode ser que é só o cinco que sai né não preciso né só dar uma mensagem de erro já era system.out .print ln opção inválida se ele fizer aqui cinco só um break para ele sair vamos agora começar a nossa brincadeira se for quatro eu vou fazer um um for para fazer aqui uma impressão não vou usar o for it e nem o arrays porque eu quero imprimir somente aquilo que eu tenho para não precisar gastar a iteração int int i igual a zero e menor que contador está igual a zero então ele não vai imprimir menor que contador e a gente faz uma impressãozinha aqui né system.out .println e aí a gente vai imprimir a nossa cesta na posição de vai imprimir todo mundo então só para a gente ver o que acontece nesse cara aqui depois ele vai ter que dar um um break rodou foi se eu pegar e eu selecionar lá quatro ele não vai fazer nada ele vai ficar zeradão cinco ele está saindo belezinha qualquer outra opção vai dar erro beleza já está funcionando agora a gente vai brincar de adicionar um produto então no caso agora a gente vai fazer a adição de uma maçã o que que eu vou precisar fazer primeira coisa eu vou adicionar a maçã então cesta na posição do meu contador que é o meu contador de ocorrências eu vou instanciar uma maçã instanciei uma maçã agora eu preciso pegar essa maçã e passar o nome que eu quero então vou pegar aqui cesta na posição de contador ponto nome e aí eu preciso fazer com que ele coloque o nome aqui leia str ponto next line ele vai atribuir o nome para lá belezinha vou dar uma mensagenzinha bonitinha para o usuário saber o que que está rolando system ponto alt ponto print nome da maçã e aí o cara põe o nome da maçã aí beleza só que eu preciso colocar agora a cor da maçã quando eu tentar colocar aqui a cor da maçã a gente vai ter um erro nessa linha daqui então compilando esse cara ele vai dar erro nessa linha eu preciso converter esse cara daqui para maçã então a gente já viu que vai colocar um uma conversão nisso daqui funciona funciona vamos rodar para a gente ver agora vamos lá não tem nada cadastrado vou adicionar uma maçã nome da maçã é fugi é cor vermelhinha correto beleza vou listar agora quando eu listo putz não funcionou não apareceu nada sim não apareceu por que a gente tem um processo aqui muito necessário eu adicionei isso aqui após adicionar eu preciso salvar ou seja eu preciso mudar a posição do meu contador preciso vir aqui e colocar lá o meu contador mais mais eu incrementei fui para a próxima posição vazia é dar um break aqui faz bem né um break aqui beleza então agora novamente se eu compilar meu código e executar vou lá fazer de novo a listagem não tem nada vou adicionar fugi vermelhinha e aí beleza rodou opção 4 e aí a opção 4 ele mostra pra gente lá maçã fugi cor vermelhinha legal se eu quiser adicionar outra maçã tem uma maçã que se chama pera então pera a cor dela é vermelhona e aí se você listar você tem as duas legal você tem a possibilidade de adicionar sei lá maçã verde a cor dela é verde então se você listar tem lá tudo cadastrado então maçã verde cor verde tá funcionando o nosso esquema de cadastro não sei se é a melhor opção né opa é 5 não sei se é a melhor opção fazer assim vamos ver uma segunda possibilidade então legal que a gente tem três possibilidades de cadastro então vou mostrar uma outra forma eu vou agora cadastrar pera pera vou chamar aqui pera minúsculo né pera minúsculo igual a new pera criei um objeto do tipo pera aí eu venho aqui e vou fazer a mesma coisa a gente tem aqui praticamente a mesma estrutura depois só que a gente tem algumas modificações agora é o nome da pera aí a gente tem aqui pera não é mais sexta contador é pera imprime agora a pera tem a característica madura né madura sim ou não né eu posso vir aqui e colocar a pera e aí aqui é madura né e aí esse cara aqui só pra gente não ter problema e ser mais rápido eu vou colocar aqui ponto e qual ignore case e aí eu vou comparar com s se for s né se ela tiver madura vai ser sim só pra vocês poderem ver todo o código então tô colocando aí beleza feito isso eu já posso adicionar mais mais no contador não não posso eu tenho que vir aqui e falar sexta na posição do contador receberá pera que foi o objeto que a gente acabou de criar aí beleza aí a gente incrementa vamos ver o que que vai dar de diferença fazer isso daqui né então aqui olha só tô chamando um objeto que eu acabei de criar compilou rodou vou só maximizar pra gente ver melhor listando não tem nada cadastrado vou adicionar agora uma pera pera 1 madura sim se eu listar tem lá a nossa pera 1 madura pera 2 madura não não tá madura não pô mas eu tô fazendo referência de referência né e aí o que eu falei pra você o que acontece será que ele vai mudar todo mundo vamos ver não e aí por que que não deu problema isso daí é uma coisa importante vou fazer diferente agora esse aqui ó funcionou bonitinho vou trocar agora fazer aonde vai dar problema tá bom aonde dará problema na uva a gente vai fazer a uva dar problema só que ao invés de criar aqui eu vou criar a uva lá em cima então vou criar a uva aqui no início do nosso programa no início do nosso programa eu vou vir aqui criar uva criei uva lá no início do nosso programa agora presta atenção saca só nome da uva aí a gente vai vir aqui uva aí a gente vai vir aqui a uva tem a característica é quantidade né quantidade a gente vai aqui cesta de frutas a gente vai pegar aqui uva ponto sua quantidade a gente vai ler agora com leia str next int quantidade inte e aí a gente tem aí bonitinho e no final a gente vai repetir o mesmo processo a gente vai vir aqui cesta passar a uva para ele e incrementa só para mostrar aqui né a gente fez isso a gente tem essa criação aqui só vou deixar espaçadinho para a gente ver aonde acontece cada um dos momentos mágicos da nossa programação agora olha só mesma coisa né praticamente a mesma coisa aqui ó a gente faz lá as entradas depois a gente joga para dentro da nossa cesta adiciona o contador dá um break perfeito vamos compilar o nosso programa e agora a gente vai brincar de adicionar uva então só para ver cesta vazia vou adicionar agora uva nome da uva uva 1 quantidade 10 vamos listar beleza uva 1 quantidade 10 vou adicionar mais uvas nome da uva uva 2 quantidade 20 e aí agora eu vou listar opção 4 enter ele mudou ele mudou a primeira coisinha lá ele mudou putz grilo e agora ele está repetindo é tá e aí vamos entender o que está acontecendo né o problema tá que a gente não está rodando uma nova instância na maçã toda vez que ele entra aqui para cadastrar uma maçã ele cria uma nova maçã a pera ele cria uma nova pera não importa se a gente está utilizando o mesmo nome de referência a gente está criando uma nova instância para essa referência já quando a gente vem aqui para uva a gente não está fazendo isso a gente está reaproveitando um objeto que foi criado aqui em cima o problema está aqui então esse problema daqui é grande se você declarar ele aqui em cima instanciar ele aqui em cima deu um problema isso daí é o que normalmente acontece quando a gente lida a gente fez aqui um exemplo utilizando o cast então a gente fez um cast bonitinho aconteceu e aqui a gente não usou o cast a gente criou um objeto do tipo que a gente queria e depois jogou para dentro da nossa cesta de fruta que a gente sabe que a fruta aceita a pera funcionou esse daqui a gente não instanciou de novo o que acontece ele está modificando o mesmo ele está jogando a mesma referência para todo mundo vai dar shabu por quê porque ele vai cadastrar um aí depois você vai mudar o valor e ele vai cadastrar e todos eles vão mudar e aí vai ficar tudo igual ele sempre vai ficar igual ao último valor cadastrado esse daí é o problema de lidar com objetos e não administrar novas instâncias né então é importante saber quando eu preciso instanciar e quando eu não devo de fazer isso nesse caso a gente deveria instanciar se você chegasse aqui para mim e falasse assim ah beleza eu quero fazer agora somente assim o objeto uva já foi declarado e instanciado uma vez mas eu posso falar uva igual a new uva só isso sem redeclarar o objeto porque aqui eu estou redeclarando né estou declarando um objeto novamente aqui não o objeto já foi criado e eu estou instanciando vamos ver o que que acontece se eu fizer essa solução rodando agora só para a gente poder visualizar maiorzão olha lá não tem nada vou cadastrar uma uva uva 1 quantidade 10 cadastrar novamente uva 2 quantidade 20 vamos listar agora funciona então tem que tomar cuidado o importante não é declarar o objeto é reinstanciá-lo então rodar o new novamente o new é importante então quando a gente faz esse new aqui faz toda a diferença uma outra possibilidade que a gente vai ver na próxima aula é que eu posso fazer por exemplo um construtor para isso e aí eu atribuo o construtor com as variáveis que eu quero já passo todo mundo ali funciona também muito legal essa é a próxima o próximo passo para a gente brincar trabalhar em cima de construtores né fazer aí uma sobrecarga dos construtores ou somente o construtor novo aí e a gente experimentar isso daí beleza? é isso daí pessoal espero que tenham gostado dúvidas manda bala que tamo aí e aí Obrigado.